Salve, salve, galerinha! Começarei mais um vídeo novo no canal, beleza, galerinha? Então, galerinha, faz tempo que eu não vim aqui, só que antes disso, vou pedir pra vocês deixar aquele like, beleza? Vocês que veem o vídeo e não é inscrito, se inscrevam no canal, deixem aquele like, beleza? Compartilhem com os amigos e vocês, vocês que não é inscrito, galerinha, muitas pessoas que veem o vídeo e não deixem o like. Galerinha, deixa aquele like lá, não custa nada, beleza? Aperta aquele botãozinho de joinha, beleza? E se inscreva no canal, aperte lá aquele sininho, beleza? Pra quando chegar o vídeo novo, aparecer vocês, beleza? Galerinha, faz tempo que eu não venho aqui, ó. Aí hoje eu peguei e tirei um tempinho pra poder vir aqui, ó. As pessoas que já é antiga no canal já conhecem já muito bem esse local, beleza? Eu vim aqui, eu vim aqui já, ok, umas 4, 5 vezes, mais ou menos. Mas é bom sempre a pessoa voltar, né, nesse local, né? Local onde a gente vem, que acha bonito, que é legal, né, galerinha? Então, galerinha, aqui, ó. Pra quem conhece, estou aqui nessa cachoeira... Não é bem uma cachoeira, né? Isso aqui é uma corredeira, né? Aí, como eu peguei... Peguei uma folga, nossa, galera, eu tô com uma alergia. Ah, que credo! Eita, galerinha, pra quem conhece já isso daqui, pra quem acompanha eu há muito tempo no canal, já viu já, né, vídeos aqui, né? Aqui, ó lá. Galerinha, só que tem uma coisa. Aqui, antigamente, a água era mais alta. Aí eu vim hoje aqui, pô, a água tava bem baixinha, entendeu? Mas eu vou dar aqui uma volta aqui, ó. Uma panorâmica aqui, ó. Ó lá. Olha que da hora. Né? Aí, ó. Galera, é outra coisa, galera. Galera, por favor, vocês que é inscrito no canal, que me acompanham no canal, galerinha, vai lá, ó, aperta aquele botãozinho de joinha, porque, tipo assim, muitas pessoas veem o vídeo e não deixam o like, entendeu? Aí, pra mim, é como? Pra mim, eu penso que vocês não estão gostando, entendeu? Deixa lá, galerinha, aquele like, aquele joinha, beleza? Pra poder fortalecer o canal, pro canal crescer mais, entendeu? Outra coisa. Outra coisa, galerinha. Muito obrigado pelos 130 inscritos. Galerinha, vamos chegar aos 150 inscritos até o final desse mês, beleza? O mês que vem, o mês que vem, vai vir novidade boa no canal, beleza, galerinha? Novidade boa, novidade gostosa, bacana. Eu vou adorar, eu vou amar. Eu creio que vocês também vão adorar, beleza? Outra coisa, vou deixar um salve aqui, ó, pra rapaziada e lá da serra, beleza, rapaziada da serra? Valeu, um forte abraço aí, viu? Muito obrigado por acompanhar o canal, valeu? Então, galerinha, eu vou dar um pulo aqui nessa água aqui, ó. Ó lá, como tá lá, ó. A água tá gostosinha, acabei de dar um pulo lá, ó. Hum, tá ótima. Beleza, galerinha? Então só acompanha só um pouquinho, só. Eu vou deixar aqui uma tape aqui, fazer tipo um... Um videoclip, é não? Tamo junto, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau embora já porque a galerinha sei lá um negócio meio meio estranho um clima assim pesado entendeu é a galinha e não tem como explicar entendeu tipo assim tipo assim vim aqui já já que um monte de vez entendeu e sempre quando eu venho aqui é sempre assim um sei lá um peso e tipo como tipo como se tivesse alguém chegando piso risada avó olha sei lá cara é estranho é estranho estranho o o niro também o niro também pode falar também cara é sinistro aqui é estranho aqui ó ó a trilha aqui ó a trilha né olha aí ó ó o vini aí vini boa tarde né então galerinha então nós estamos voltando voltando tá então galerinha aqui ó aqui bem aqui bem na minha frente e tem o tem o antiga fábrica de papel entendeu entendeu galerinha se vocês querem que a gente eu e o vinho você vem comigo então se caso se caso vocês chegar no comentário comentar não vai lá vai lá então não sei é o que hashtag 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 antiga fábrica pronto acabou beleza galerinha então se todo mundo comentar aqui embaixo aqui ó e no vídeo ou então chegar no meu no meu face beleza né e no face beleza ó melhor tá aqui ó ó o face aqui embaixo aqui e o instagram beleza galera galera galerinha ó eu quero ver todo mundo comentando entra na antiga fábrica antiga fábrica de papel Beleza? Galerinha, tamo junto Um forte abraço Até o próximo vídeo Não esqueça de deixar o like Fala aí, fala aí Então deixa o like Se inscrever Isso é muito importante Não é não? Transcrição e Legendas Pedro Negri